Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o meu programa de treinamento em obediência, tá? Meu programa de treinamento em obediência não é nada do que vocês estão imaginando, tá? Não é necessariamente o tipo de programa de obediência que normalmente vocês veem por aí. Quando eu falo de obediência, eu falo de um programa de treinamento com quatro aulas pra gente trabalhar o que esse cachorro precisa aprender pra se encaixar e viver bem no convívio de família onde ele já está. Então é super particular, claro, que esse programa envolve coisas que são simples, como caminhar, a resposta de comandos que são básicos pro cachorro, que é voltar pra você, deitar, ficar, esperar, enfim. Coisas simples que a gente faz assim no dia a dia com os cães, mas o mais importante desse programa é a gente adaptar esse cachorro na sua vida, tá? Então meu programa é super individual, eu trabalho bastante com as famílias e as necessidades delas, então eu preciso entender qual o seu formato de família, onde esse cachorro se encaixa e a gente vai trabalhar em cima disso. Todos os meus programas de treinamento são voltados pra vida em família do cachorro, então é a dinâmica de adaptação doméstica e social do cão dentro do contexto de família. Então, claro, a gente trabalha com comandos de obediência que vão te ajudar, que vão ser aplicáveis dentro desse contexto, mas eu acho que o foco desse programa é justamente a questão do relacionamento entre você e o seu cachorro, é você aprender a se comunicar com o seu cachorro em cenários diferentes, em situações diferentes e usar o que existe dentro de um programa de obediência de forma que isso se aplique no seu dia a dia, na sua vida de verdade, não num cenário específico ou simplesmente numa sessão de treino X. Eu quero que tudo isso sirva pra sua vida social e doméstica com o seu cão. Então é super bacana, eu normalmente faço esse programa com quatro aulas, a gente faz uma aula por semana e a intenção é você trabalhar durante esses intervalos com o seu cachorro. Cada aula vai ser uma oportunidade de você aprender um pedaço desse quebra-cabeça e pôr isso na prática com o seu cachorro dentro da sua rotina, do seu dia a dia, na sua vida. Então é um programa de parceria entre eu e você. Você trabalha, eu chego, te ensino o que você precisa fazer e a gente põe isso na prática, a gente tira as dúvidas, a gente afina o processo e você dá sequência. Então é um trabalho de parceria entre nós dois e o seu sucesso depende de você, parcialmente de você, né? Então todas as aulas a gente avança mais um pouquinho e normalmente no final de quatro semanas a gente tem um cachorro mais fácil de conviver, um cachorro com quem a gente consegue se comunicar e a vida fica muito mais fácil assim, né? Vale lembrar que eu sempre sugiro ferramentas de treinamento específicas pra cada caso, né? Tem casos que eu sei que vão demandar um pouco mais ou casos que vão demandar menos, mas enfim, eu acho que o foco que eu uso bastante em relação ao uso de equipamento de treinamento é pra que esse processo seja mais suave pros dois lados. Então aqui no meu site vocês vão ter a oportunidade de ver que tipo de equipamento que eu uso ou que eu indico, varia entre uma série de coisas, mas é legal já saber, já ter mais ou menos uma ideia porque são coisas que vocês podem adiantar e já ir conhecendo um pouquinho de longe. Aqui no site tem todas as informações, mas é basicamente isso. Então o programa de treinamento e obediência é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí, super voltado pra vida de família e o que a gente vai trabalhar vai ser o que vai ser aplicado na sua vida de verdade, tá? Convívio doméstico e social é o foco e uma comunicação aberta e clara entre vocês dois também, tá bom? É isso aí.